A CIDADE NO BRASIL O que você quer fazer? Respira! Respira, Kurosawa! Respira, Kurosawa! Kurosawa! Respira... Aqui. Que... Kurosawa! Como é que você fez? Como é que eu resolvi? Como é que ela virá? Como é que eu precisava de ser que você tenha que ser maluco? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Un saludo? Por que? Por que, neste conserto, está a cancelar o próximo as não. Não podemos dizer que não é? Não é possível dizer que nem mesmo. É... Mesmo que este conserto é cancelar o próximo, Mas eu vou fazer um evento em São Moura-Haluka em São Moura-Haluka Sim, sim, então... O que é o Yamurá? Ah, desculpe. Estou na hora de praticar... Tem alguma dúvida? Sim... E muitas pessoas sentem... Porquê? Se você pegar uma empresa que recebes um evento no mesmo? Se contratar... Compre um empresa com a marca que traz pessoas com são vendas... Ah... Mas, se você observa isso... É claro... É um problema. Você estava matando a empresa com o projeto do evento no mesmo? Você está esperando eles, então... Estão caindo do que a empresa recebe... E aí Eu... Eu estou me preocupando disso... O que? O senhor tinha que ter essa carta antes? Eu estava me convidado com a sua irmã com a casada, e eu estava me convidado com a casada no dia, e eu estava me convidado com a casada no dia. Eu estava me convidado por 20 anos. O senhor também era romântico. Eu acho que o senhor, eu acho que os concertos do domes eram uma coisa que era uma coisa que eu queria. Eu não sei se esquecer de fazer isso. Um pedido? Sim. A senhora, antes de ser um dos anos, eu não tinha que fazer isso. Eu não sabia que era um pedido. Talvez... Então, eu acho que... Eu acho que o senhor, quando eu estava com um pedido, eu acho que estava fazendo isso para fazer isso. Eu acho que o meu pedido é que eu estava fazendo isso. Eu acho que era um pedido para fazer isso. É isso, gente. Isso é o lugar do mundo do mundo. Então eu não sei se que posso fazer, mas... Eu não sei se que o senhor não vai desistir no céu. Eu quero que o senhor não tenha desistirado. A Arca... Então, Yamura, não é amanhã, ou amanhã, ou até um ano depois, Se você quiser, você pode fazer um concerto no Japão para fazer um concerto juntos? Sim... Eu vou fazer um exercício mais, e vou fazer um exercício para você. Hum... Eu sei que você pode dizer isso. E, Yamahura? Ataしか te社長の夢 ちゃんと引き継いでるんやからね Antaが引退しよう思っても 絶対にドームコンサートやるまでは 引退させへんにやから はい よし ほんなら練習戻って 私は今からイベント関連の業者んとこ回って なんとか次のイベントできるように 交渉してくるから うわぁ なにこのスタジオ ちっさぁ ちょっとまい やめなよそういうこと言うの よぉ お邪魔しますね 中井さん ちょっとあんたら このごにょよんでなんのようや ええかげんにしいや あんたらのせいで あたしらどんな思いしたか分かってんの 嫌がらせしに来るんやったら 今すぐ帰って ほほほ 怖いわぁ そんなに怒らんでもいいやんか 今日はせっかくええ話持ってきたっちゅうのに なんや今さら 適当なこと言わんといて 適当なんかじゃ こっちは社長が命がけで仕掛けたプランを伝えにきたんや ちゃんと話くらい聞いてくれや やまら ななん はよいいや 明日予定しとった Tセットの日本ドームでの メジャーデビューイベントは 中止する え なんで その代わり あさって1日延期して 別のイベントを ドームで開催する 別のイベント せや プリンセスリーグ2012で 準優勝したTセット それに優勝した沢村遥による特別ユニット ドリームラインのデビューイベントや 特別ユニット ドリームラインって 何それ 要は うちの勝也社長が タク社長もいなくなって かわいそうなダイナチアさんと組んであげて 遥かと私たちTセットを 一緒にまとめて 売り出してあげようって話 それって 本当ですか 本当よ まあ私たちは明日 Tセット単独でイベント開催しても 何にも問題なかったんだけどね 社長も中井さんも 遥かとユニット組んだ方が 話題になるって言うからさ すごい うん 実現できたらすごいと思う ね マイ うん まあ すごいんじゃん ちょ どういうことな この話は プリンセスリーグの開幕前から オタクのパク社長とうちの社長の間で 決まっとったことらしい でも 俺も一昨日の夜 社長から聞かされたばっかりなんやけどな プリンセスリーグの前から 俺も最初 オタクのパク社長とうちの社長の間で 決まっとったことらしい 俺も最初はカツヤハンが思いつきで言うとりやとばっかりが思っとったけど どうも本間らしいわ 原年大手レコード会社ともパク・カツヤの両名で契約済み デビュー曲もきっちり出来上がっとる どんなになってんのよ この子らの管理してる私やあんたが コンサート直前まで何も聞かされてへんなんてことある まあな せやけど もう今となっては確かめようがない オタクのパクさんは亡くなってしもた それに うちの社長 どなした? なんかあった? ちょっとした事故に巻き込まれてな 今 トート大医学部で緊急な手術を受けてるとこや カツヤさんが? ただひとつ言えるんは パクさんもカツヤ社長も 本気やったってことや こうなったらうちらに今できることは 二人を信じて このイベントを成功させることだけ そうは思わんか 山浦? ひとつだけ条件ある なや イベントの仕切りはそっちに任せる そやけど その新曲の振り そしてコーラスは 私とクリスティーナに担当させてほしい であ それでええんやったら この話 ノルけど 大阪でナンバーワンの腕もった あんたら二人以外 一日でこの曲を形にさせられる人間はおらんやるしな 逆にこっちからお願いしたいくらいや それじゃあ中井さん ああ 交渉成立や やったー やったー やったね遥か がんばろうね プリンセスリーグナンバーワンと2の実力 東京のお客さんに見せつけよう ね はい はい 今度はどちらさん あの すいません こちらに沢村遥さんって方 いらっしゃいますか いらっしゃいますか あ うん いますけど できれば少し静かな場所で話がしたいんだ 天下一通りの近くの第三公園 わかるかい はい 俺 そこで待ってるから あとで来てもらえないかな わかりました よかった じゃあ またあとで ちょ じゃあはるか あんた行くつもりな はい はいって あいつ知ってる人な 伝言がどうの言うてたけど いえ 知らない人です ほんならなんで どう考えても怪しいやろ しかもこれから忙しなるっちゅうときに でも おじさんの いや 大切な人からの伝言だって ん え なになに 伝言って彼氏からなの そ そんなんじゃ うっそ じゃあどういう人なのよ それはちょっと あんまり詳しくは 怪しい ちょっと あんたら みなさん お願いです 私に 少しだけ時間をくれませんか 山浦さんの心配もわかりますし 本番まで時間がないこともわかっています でも アルカ 私はいいよ ねえ マイ 私も賛成 どうせ これから本番まで寝る暇もないぐらい リッスンづけになるんだし 今のうちに やりたいことやっとけば でももちろん 自分はアイドルだってこと 忘れないでよ アズサさん マイさん あんまにも 気ぃつけるんやで ハルカ ユメはもうすぐそこにあるんやから はい ありがとうございます みなさん ご視聴ありがとうございました んな分かる なんか 結論 もちろん これは とんど 彼の時に 犬という 長い 最後に それでは 7で 4 7 Avant7 私は 何も で We czy obviously になる Katsuya é provavelmente vivo também, então todo mundo era basicamente vivo. Como Majima, Katsuya, e... separado para Park-san, eu acho. E eu não acredito em Baba-chan por qualquer coisa, por... 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 por mensagem ou... por falar com ele. Kiryu-san, o que é que você quer dizer com o Kiryu-san? Ah... Ah, sim... Não precisa falar com isso. Na verdade, ontem, eu e o Kiryu-san, eu assisti com a entrevista com o professor da Universidade de Osaka. Eu conheci o que você conheceu em Dome. Você é assim? Mas, Kiryu, eu estava com uma hora de conversar com você, então eu vou pedir uma mensagem para você. Então, o que você quer dizer? Deixem-se. 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 Você quer dizer sobre a mensagem. Você se espera que eu unsere filha desenheada de uma mensagem honro de seu casamento. Aliás, meus amigos. Nuya. Você acha que você quer dizer suas cabeças. Eu não conheço muito bem, mas eu acho que o Kiryu é sempre que você assiste sempre. Sim, sempre. Eu estou sempre sempre assistindo. É isso aí. Mas foi bom. Eu acho que o Kiryu pode ser transmitido. Ele não conseguiu fazer o concerto do Dome. Eu acho que o Kiryu não conseguiu fazer isso. Tem alguma coisa? Sim. Na verdade, ontem com os dois dos T-Sets juntos, eu consegui fazer o concerto. O Dome? Eu não sei, mas... Eu acho que o Kiryu e o Kiryu e o Kiryu, o Kiryu e o Kiryu e o Kiryu, eu acho que o Kiryu está planejando um concerto. Então, eu... Eu estou muito feliz. É... 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 Você disse que o Kiryu estava assistindo a televisão, mas... Você disse que o Kiryu estava passando para o Kiryu? Ah... Não... É... 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 Hum... É... Muita forma de se sentir que você não se sente, antes de me chamar. Mas é um pouco... Eu acho que você não acha? É... 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 Haruka... Na verdade... Kiryu está aqui em Câmara. O quê? Parece que tem um problema de trabalho antes. Parece que é uma coisa como uma venda. Então... É assim? Eu estou aqui agora, mas... Eu estou morrendo naquele bíl, que é uma empresa que está dentro do New Serena. Haruka... Eu estava te ensinando a mensagem do Kiryu, mas... Eu acho que não é possível fazer esse concerto. E? Como é que é isso? Isso é meu, mas... O que é isso? Eu acho que tem alguma coisa no fundo. O que é isso? Eu não sei. Mas o que é isso? O que é isso? Isso é muito estranho. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Mas... Eu acho que é isso. Mas... Eu não sei. Eu acho que é um momento difícil de se sentir. A pessoa que tem um amigo que está morto. O que é isso? Eu não sei. Mas... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que não é difícil. Eu acho que sim. Eu acho que não é fácil. Não é assim. Se eu não estava. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que não sei. Se não me engano, não me engano, não me engano, se não me engano, eu tenho certeza de que eu vou chegar no dom. Agora é o que eu quero fazer com o Kiryu. Agora é o que eu quero fazer com ele ao lado dele. Haruka... Desculpe. Eu... Eu não posso estar ao lado do Kiryu. Haruka... O Kiryu... O Kiryu é um homem gentil, e eu acho que o Kiryu é muito difícil. Mas... Se eu voltar agora, o Kiryu e o Kiryu, eu acho que o Kiryu é muito importante. O Kiryu é muito importante? Sim... Eu não posso dizer, mas... eu acho que o Kiryu é um homem que entrei, eu não smiei... não... Eu... Eu... o Kiryu é muito importante. Então, eu... o Kiryu é muito dificil efeito. eu acho que eu realmente não vou fazer com o Kiryu. O Kiryu é muito importante. Conhece você... Obrigada... o Kiryu é muito importante. Ah... Não... Então, eu vou voltar. Eu não preciso fazer o curso. Haruka, você pode me perguntar uma coisa? Hum? Você... Eu não sei se você quer dizer o nome do Kiryu. Eu não sei se você quer dizer o nome, mas... Por que você conseguiu me acreditar? Porque... O meu irmão, eu pensei que era um amigo do meu irmão. Eu? Sim, eu entendo. Os Kiryu gostam de todos. 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 Eu não pensei que era um homem ruim. Então, você não tem a resposta? Hum... Não... Obrigado. Você está bem. Então, eu vou desculpar. Eu acho que eu... Eu acho que... Eu acho que eu vou desculpar. Eu acho que eu vou desculpar. Estou. Estou... Estou... Uma hora, talvez? Esse final é tão grande É tão grande do que eu pensava que seria É, tem como, o que? Três horas de finalizar? Talvez quatro? Jesus Christo Eu quero dizer, eles tinham que fazer Essa super finalizar Porque tem cinco personagens de playa Algumas personagens?